Na última sexta-feira, a sede do Lions Club de Nova Lima foi alvo de furto de parte da fiação elétrica e vandalismo. O imóvel localizado próximo à Praça do Mineiro, desde 1982, cedia a instituição filantrópica que está vinculada à maior organização de clubes de serviço do mundo, o Lions Club Internacional. Na verdade, eu não estava presente no dia. A minha esposa veio para o Lions a chamado de uma pessoa que alugou e avisando que estava alguma coisa normal. Ela veio até o local e percebeu que tinham entrado aqui. Ainda segundo o presidente, os suspeitos entraram pelo telhado, arrancaram as telhas, além de levarem dois botijões que estavam na cozinha e saíram por uma das portas principais. O telhado já estava todo arrebentado, quebrado, e várias peças de eletricidade ao chão. Então, isso assustou um pouco, aí que elas perceberam que realmente roubaram toda a fiação do Lions Club. De imediato, a gente percebeu que a geladeira estava aberta, foi arrombada. Existem várias geladeiras aqui dentro do Lions, mas uma delas fica com o cadeado. E esse cadeado foi quebrado, abriram. E essa geladeira onde fica com o cadeado é a geladeira do Lions, onde nós colocamos todo o material nosso, do associado, para uso próprio. Então, nessa geladeira, eles arrombaram e pegaram tudo o que estava ali dentro. Apesar dos estragos e do prejuízo material, a galeria dos presidentes não foi invadida pelos suspeitos. Então, na galeria dos ex-presidentes estão todos os presidentes, desde 1967, tem a foto dele e o ano que ele prestou serviço voluntário para o Lions. Você deve ter percebido, dá para perceber, que são pessoas realmente que fizeram a diferença aqui em Nova Lima. Isso é muito legal, a gente estar perto de pessoas que é do bem. Então, o Lions só tem gente do bem, pelo que eu entendo. E lá, parece que a energia é tão boa que tem muito troféu. O Lions tem disputas internas, todo ano temos convenções, e Nova Lima ganha sempre, em primeiro lugar, sempre um troféu de participação ou coisa parecida. Então, todos os troféus estão ali dentro, desde 1967, estão ali dentro. E é metal, é material. Essa sala não entraram e ela realmente é uma das mais importantes para nós. O trabalho realizado pelo Lions Club de Nova Lima é pautado no voluntariado. Dentre estes projetos, destacam-se o tratamento de catarata, assistência social, oficinas de artesanato, as quais, além de promover a convivência e integração, contribuem para o bem-estar da população carente do município. Carlos afirma que os prejuízos não afetarão na prestação dos serviços humanitários devido ao esforço de todos que contribuem com a instituição. E para dar continuidade aos trabalhos, uma campanha de vaquinha virtual está sendo realizada. O mais interessante foi a solidariedade de cada uma das pessoas que eu conheço e que já passou aqui pelo Lions. Além do associado, que a gente tem a sorte de ter boas pessoas aqui dentro, eu recebi solidariedade vindo da prefeitura, de delegados, do pessoal da maçonaria, de várias outras entidades e se propondo a nos ajudar a qualquer momento e o que precisasse. Então, abriram as portas para a gente. Isso nos deixou muito mais confortáveis. Confortável um pouco, né? Porque o dano foi realmente, o dano não é financeiro, mas é um dano moral e a gente se sente agredido com isso.